Gente, a gente tá aqui e vai pegar o avião em Recife pra Itaiatuba, então acompanha aí, vamos lá. Vamos almoçar e estamos indo fazer o check-in do avião. Aqui porque ainda não deu o horário do nosso gol, olha. Vendo os outros aviões saírem, esperando dar o nosso horário. Curtindo hoje aqui. Estar falando agora do avô, Itaiatuba. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Chegamos aqui no hotel. Olha. E aí a gente entra nos quartos. A gente vai passar e viajar. Estamos aqui indo para o primeiro dia de aula. A aula da Itaiatuba hoje, né? Ficou muito boa. Tirar tudo isso que não serve. Chegamos. Já fizemos cadenciamento. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL